Fala galerinha linda do meu coração mexe remexe vai até o chão Enem 2016 segunda aplicação a gente aqui no XSP resolve o Arte com Godoy trazendo para vocês mais uma vez olha lá parece ser cansativo repetitivo mas vocês estão pegando a manha desse tal desse Enem aí né cara eles trazem de novo o tal do hip-hop né o hip-hop que é essa faz parte desse contexto de arte urbana né e que tem aí algumas alguns elementos associados a como é que eu posso dizer ao vamos colocar desse jeito acho que fica melhor é um movimento cultural tá é um movimento cultural o hip-hop é uma coisa macro que dentro do hip do hip-hop dentro desse valor dessa cultura a gente tem aí elementos da dança e a gente tem elementos da música a gente também tem elementos das artes plásticas como assim Godoy o grafite tá o stencil ok então essa é uma mistura do Brasil com Egito Nossa sempre quis dizer isso mentira galera galera na verdade é uma mistura de elementos que fazem parte né também desse grito dos excluídos dos marginalizados né muitas vezes que são de regiões periféricas né da periferia é um movimento muitas vezes jovem né o jovem ele traz muito dessa pegada desses valores para trazer uma reflexão uma conexão com a sua sociedade com os problemas que eles enfrentam ali né esse grito dos excluídos vai trazer reflexões sobre racismo sobre desigualdade sobre desigualdade sobre descaso dos governantes que deixam essa região sem saneamento né falta de estrutura de moradia de escola de posto de saúde de saúde então tudo isso aqui vai trazer à tona é esse prédio esse concreto que toma conta da cidade e que lá o cara vai de repente trazer um colorido tirar o cinza né por uma outra cor mas ao mesmo tempo denunciar as dificuldades dessa dessa realidade né o hip hop tem sua filosofia própria com valores construídos pela condição de experiências vividas nas periferias de muitas cidades colocando-se como contraponto a miséria as drogas o crime a violência o hip hop busca interpretar a realidade social o hip hop busca interpretar a realidade social seu objetivo é encontrar saídas e fornecer uma alternativa à população excluída então ao invés de eu cair na criminalidade ou coisa do tipo o jovem ele é levado a mostrar através de um dom de um talento na música na dança da das artes plásticas a possibilidade de vencer essa estrutura e ganhar aí uma como é que eu posso dizer ganhar aí uma um sentido de esperança de dias melhores e coisas do tipo os autores abordam um texto um movimento cultural que também tem características reconhecidas né nos traços e formas que representam o personagem de olho mangá pelo amor de deus não vou nem continuar né se a cultura oriental é outra coisa né cultura japonesa enfim nas formas de se vestir e cortar os cabelos com objetivos contestadores a ordem social próprio de movimentos punk o punk não tem absolutamente nada a ver com hip hop tá aqui no hip hop a gente vai encontrar a gente vai encontrar o break certo o break a gente vai encontrar o rap certo são algumas dessas coisas tá nas frases e dizeres de qualquer espécie rabiscado sobre fachadas e edifícios que marcam né a gente vai encontrar o grafite tá bom a pichação aparece em alguns casos mas não é a marca nos movimentos leves sincronizados o monwalk lá do michael jackson não tem absolutamente nada a ver dentro desse contexto e finalmente nas exclamações rápidas desse negócio que é o ritmo e poesia né de um texto aí que é a relação com o rap gabarito letra e é uma questão bem simples uma questão bem tranquila sem muito mistério mas insisto a gente tem que ter conhecimento sobre alguns dessas manifestações desses movimentos e tal conhecer algumas dessas linguagens associar e brocar na questão lá do ENEM valeu galera tudo de bom pra vocês saúde e paz pra todos e e aí e aí e aí